Meu Lado Sertanês Adora Ramones Meu Lado Pop Ouve Deb C No toque da Zabumba Tomei gosto pelo samba E o meu sangue metaleiro Só escuta Tom Jobim Todo o meu lado urbano Veio do Cariri E o meu traço latino Nasceu em Bagdad O meu patriotismo Habita a Paris E toda essa mistura Decantou na Capitar Meu Lado Sertanês Adora Ramones Meu Lado Pop Ouve Deb C No toque da Zabumba Tomei gosto pelo samba E o meu sangue metaleiro Só escuta Tom Jobim Todo o meu lado urbano Veio do Cariri E o meu traço latino Quando a alma voa Voa Que mistura boa Que mistura fina A alegria se esconde Nos tropeços da rotina Todo o meu lado urbano Todo o meu lado urbano Veio do Cariri E o meu traço latino E o meu traço latino Nasceu em Bagdad O meu traço latino O meu patriotismo Habita a Paris E toda essa mistura Decantou na Capitar Mas é mistura fina É mistura boa O verso encontra rima Quando a alma voa Que mistura boa Que mistura fina A alegria se esconde Nos tropeços da rotina Mas é mistura fina É mistura boa O verso encontra rima Quando a alma voa Que mistura boa Que mistura fina A alegria se esconde Nos tropeços da rotina Dois Aranha Obrigado pela Muito bem-vinda Muito obrigado Prazer é meu E os seus companheiros são Eduardo Malta No baixo E Zeca Loureiro Na guitarra Essa música é uma mistura fina Essa música é uma mistura fina Que é uma mistura Do gênero brasileiro É uma mistura De gênero brasileiro E de internacional também Ah, também? Essa introdução É uma adaptação Choteada Do Smoke on the Water Estava até passando som aqui Os técnicos já Já mataram É, do Deep Purple Esses caras aqui são terríveis Esses caras aqui são danados São, né? É Então o pessoal já Já pegou de cara Já, já Então tem essa introdução Proposital do Smoke on the Water Sim Pra fazer E a própria letra Ela já fala um pouco também Fala de Debussy Fala do Tom Jobim Fala do Ramones Então dá uma passeada Geral Que é o ambiente da música popular Da música no Brasil É, que é o ambiente da música do Brasil Sim E está aqui no teu disco também Está no meu disco Faixa 4 Faixa 4 Bom, o disco vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo Vai, vai ser uma e meia da tarde No Sesc Vila Mariana Uma e meia da tarde? Isso No Sesc Vila Mariana Amanhã e sábado Amanhã o pessoal está de folga É, o pessoal vai ser naquela área de convivência Sim Então vai só chegar O pessoal almoça ali Leva a família Então é uma delícia Não precisa pagar ingresso Não precisa chegar antes Para pegar cadeira Ah, tá Então é uma área aberta A gente fez propósito A gente combinou Para o lançamento ser acessível a todo mundo, né? Sim E o disco vai estar lá para o pessoal? O disco vai estar lá Vou estar lá autografando também Está lá autografando o disco? O André está lá também Tá Então vai ser um belo evento É o primeiro evento de lançamento do disco? Amanhã ou não? É o primeiro evento de lançamento do disco E depois tem alguma agenda aí pela frente? Tem A gente vai fazer dia 24 também no Sesc Vila Mariana 24 Aí vai ser no mesmo horário Vai ser no mesmo horário Sempre sábado à tarde Uma e meia Sábado à tarde, uma e meia E em setembro tem duas datas Tem no Sesc Santo André Se eu não me engano, dia 12 de setembro E tem no Canto do Brasil Uma sexta-feira Se eu não me engano, é 27 de setembro Vocês são de São Paulo? A gente é de São Paulo Eu sou É Moro aqui? É, eu nasci aqui Trabalho aqui? Eu trabalho aqui Eu fui para... Eu só morei em Campinas Os quatro anos que eu fiz O bacharelado lá em música Música, né? Lá na Unicamp Mas nasci aqui Tá, e moro aqui? É E qual é a sua ligação com o teatro? Minha ligação com o teatro Depois que eu me formei na Unicamp Eu voltei para cá Comecei a trabalhar com o teatro E comecei... Me encantei, na verdade Teve uma grande exigência minha como músico Que era não tocar Não tocar em pizzaria Não tocar em restaurante Churrascaria E churrascaria Eu sempre gostei muito de compor Então compor sempre foi a minha... O meu prazer principal, né? Então eu, à medida do possível, eu evitei E acabei encontrando no teatro Uma viabilidade de continuar compondo Então fui fazer direção musical De alguns espetáculos Então acabei trabalhando direto com o teatro E aí quando eu vi Eu já estava com umas 30 músicas compostas Que não entraram no teatro E aí falei Agora está na hora de gravar o disco Aí gravou então E agora está trabalhando Bom, vamos ver agora Qual é a música que a gente vai ter agora? Agora a gente vai fazer a música que dá nome ao disco Que é Onde Bate Sol Onde Bate Sol Meu sangue corre pelas veias, avenidas Meu peito sempre inventa contramão Meu sangue corre pelas veias, avenidas E a minha alma não respeita os faróis Eu cresci junto com os muros da minha cidade Eu cresci junto com os muros da minha cidade Meu sangue corre pelas veias, avenidas Meu peito sempre inventa contramão Meu sangue corre pelas veias, avenidas E a minha alma não respeita os faróis Se as raízes racham o concreto das calçadas E o grito encobre o barulho das buzinas Pra te alcançar Cantadas de pneu Pra te alcançar Cantadas de pneu Então vem amor Pode vir amor Então vem Então vem amor Pode vir amor Então vem Sempre existe uma fresta Por onde sopra a brisa E um atalho Pra gente se encontrar Sempre tem um canto Sempre tem um canto Um canto De um lugar Então nosso amor Também pode acontecer 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 Porque todo amor Todo amor Pode acontecer Acontecer Porque todo amor Pode acontecer 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 Muito bonito Muito bacana, atuação extraordinária Muito legal Essa música tem uma história, Heródoto Que eu estava conversando, estava tomando um café Com o Rudi Fran, que era diretor Eu fazia direção musical lá no teatro Que estava falando, né? E a gente estava em um dos intervalos Tomando café e eu contei Que eu era moleque, jogava a bola E a bola ia para os outros prédios Mas cada novo muro que subia Eu peguei essa parte de jogar bola na rua ainda A gente pegou E essa parte de que os muros todos começaram a subir De fato E pôr a cerca elétrica, pôr os vidros em cima Das casas e tudo mais Mas toda vez que a bola ia Eu já era moleque, crescendo 13, 14, 15 anos Pegando os muros, subindo E eu era capaz, eu ainda conseguia pular O novo muro Então eu falei que eu cresci junto com os muros da cidade E aí na hora ele falou Luiz, isso dá uma música E aí fui para casa Eu já na hora falei Tchau, vou sair antes E é um fenômeno que realmente aconteceu na cidade Houve uma época que eu acho Que quem mais ganhou dinheiro nessa cidade Era quem tinha a serralheria Porque tudo quanto alugar Começaram a colocar cerca em todo lado É, verdade Quer dizer, às vezes não tinha Você olhava um prédio Tinha um jardim E de repente tinha uma cerca na frente E a cerca realmente Você pegou um momento realmente interessante A gente pegou Eu cheguei a jogar bola na rua assim, né? Em que lugar de São Paulo? Eu nasci no Itaimibi Na verdade eu nasci na Avenida Paulista Ali, aquela maternidade Eu não vou lembrar o nome dela Mas ali no finalzinho da Paulista Na Santa Catarina? Isso, ali no Santa Catarina Nasci lá Morei a minha infância inteira Lá no Itaimibi E dava pra jogar bola ainda lá? É Não, eu morei lá Porque a gente não podia comprar Uma casinha mais perto do centro Mas o Itaimibi já era um bairro bom, hein, meu? Não, mas hoje Hoje já está pior Que eu venho da Machado do Glicério Que é muito mais barra pesada do que lá É verdade É, né? Mas a gente pegou essa verticalização Claro, sem dúvida Dos muros, né? Antes dos prédios todos, né? Claro Gradiando tudo, né? Gradiando tudo Porque aí a cidade passou a ser perigosa Todo mundo achou que era assalto E como continua até hoje? É, é Então, mas aí essa música veio Eu sou um flagrante realmente Muito, muito feliz Bom, deixa eu te perguntar o seguinte E a influência de outras bandas Vamos dizer, já internacionais Bandas de rock Tem também nisso? Olha Eu, na verdade, eu sempre escutei muita coisa, né? Então Desde Desde os rabequeiros, né? Falei no Mistura Fina Que o meu lado urbano veio do Cariri, né? Então Ouvi muito Luiz Gonzaga Eu ia Eu tive uma infância feliz Que eu viajava de carro A gente escolhia aquela As dez fitas Que eu não toco a fita, sabe? Dez o quê? Dez fita cassete O que é fita cassete? E a gente punha e ia ouvindo E aí E ouvindo E é engraçado que Enquanto a gente ia viajando de carro Moleque, né? A viagem não acaba nunca, né? Pode ser uma hora Pode ser ir pra praia Então a gente E a gente ia ouvindo Elis Regina Ia ouvindo Chico Buarque Ia ouvindo Michael Jackson Eu lembro Eu vi o Thriller O Thriller O Thriller chegou em casa Belíssimo, né? Belíssimo Sinatra chegou em casa Caramba Então As coisas se misturavam muito, né? Menudos, menudos não? Puxa, menudos eu não peguei Era muito novo Mas Mas o meu pai e minha mãe Acho que eu Acho que com certeza Sempre me criaram ouvindo música boa, né? Sim, claro E depois na adolescência Você não tá dizendo que menudo não é música boa, não, né? Não, de maneira nenhuma Tá bom, tá bom, tá certo E Mas depois veio a fase adolescente Que eu comecei a gostar de rock Como todo adolescente Fui aprender guitarra com 14 anos Ah E depois voltei a me encantar de novo Pela música brasileira E aí depois da faculdade Eu fui ouvir Os grandes gênios Que a gente fala de Da música erudita, né? Do Bach O Brambos O Debussy Aí você fez 4 anos de faculdade Aí eu fiz 4 anos Fiz questão de acabar certinho, assim Não E voltar pra São Paulo Não, porque pode fazer mais também Tem muita Ah, tem mais, tem outras Tem gente que acaba fazendo em 5 Composição e regência são 6 anos Você fez composição? Não, eu fiz o bacharelado Bacharelado E me formei como violonista Tá Você é bacharelão e violão? É Isso inclusive acaba sendo uma outra coisa da formação, né? Eu estudei música erudita Música erudita, claro Então eu estudei Lógico, eu estudei Bach Estudei Beethoven Estudei esses clássicos Mas eu também fui estudar Garoto Fui estudar o Paulo Bellinati Fui estudar o Dilermando Rei Nossa, Dilermando Rei Então todo esse repertório de violão solo também passou, né? Hoje eu não lembro mais nada, não Hoje eu estou mais compondo Mesmo o dedo já enferrujou um pouco Mas passei por esse repertório Maravilhoso Formação extraordinária Qual que a gente poderia ouvir agora? Agora a gente pode fazer Sentado na Soleira Sentado na Soleira Então vamos lá Música Música Roupa colorida no varal Secando com a brisa A chuva já passou E os passarinho avisa Que logo vem o sol para pintar De novo o dia e alumiar A soleira da porta Onde os meninos já já vêm brincar E logo vem o sol para pintar De novo o dia e alumiar A soleira da porta Onde os meninos já já vêm brincar E perto dessa casa Passa um rio E lá o tempo passa como tem de ser Ele não se demora no mesmo lugar Nem tenta correr E sempre tem histórias de algum pescador Tem moda de viola e alguém pra lembrar Uma canção antiga Para espantar a dor Roupa colorida no varal Secando com a brisa A chuva já passou E os passarinho avisa Que logo vem o sol para pintar De novo o dia e alumiar A soleira da porta Onde os meninos já já vêm brincar E logo vem o sol para pintar De novo o dia e alumiar A soleira da porta Onde os meninos já já vêm brincar E perto dessa casa Passa um rio Lá o tempo passa como tem de ser Ele não se demora no mesmo lugar Nem tenta correr E sempre tem histórias de algum pescador Tem moda de viola e alguém pra lembrar Uma canção antiga Para espantar a dor Onde os meninos já já vêm brincar E perto dessa casa Passa um rio Lá o tempo passa como tem de ser Ele não se demora no mesmo lugar Nem tenta correr E sempre tem histórias de algum pescador Tem moda de viola e alguém pra lembrar Uma canção antiga Uma canção antiga Para espantar a dor E perto dessa casa Passa um rio E sempre tem histórias de algum pescador Tem moda de viola e alguém pra lembrar Uma canção antiga Para espantar a dor Para espantar a dor Roupa colorida no varal Bom, então a estreia vai ser amanhã Em São Paulo, no Sesc Vila Mariana À uma e meia da tarde Isso mesmo Durante o almoço O pessoal não precisa comprar ingresso Não precisa Porque é um evento mais aberto É, um evento aberto E depois tem outras apresentações do Sesc Que a gente vai ver Bom, onde é que a pessoa pode acompanhar a tua agenda? Tem um site? Tem um... Olha, tem um site Que é LuizAranha.com.br LuizAranha.com.br É, www.luizaranha Luiz com S, né? Luiz com S É Mas eu acho que acha com Z também Mas... Ah, mas o melhor Conserta com S É E tem o site Tem a fanpage no Facebook também LuizAranha, página oficial Bem tranquilo Lá no site, inclusive, tem o contato também Que também é tranquilo É contato Arroba LuizAranha.com.br Tá Aí se o pessoal quiser conversar com vocês Sobre show, essas coisas Pode, pode ligar lá Pode ligar lá Pode mandar o e-mail Tá, aí vão te achar lá É, no site tem até o telefone também Produtor, tudo Tá bom Tá certo Bom, a gente tem um tempo pra uma saideira Tem aí ou não? Tem, tem sim Qual que vai ser? Eu vou tocar uma música chamada A Batata e a Guitarra A Batata e a Guitarra? É, essa música eu fiz Uma aluna de oito anos de idade Me trouxe Veio, contou essa história na aula E eu fiz a música pra ela E depois eu descobri Ela me enganou Que ela falou que a história era dela Depois eu descobri que era de um escritor francês Chamado Contos da Rua Broca Eu não lembro o nome do escritor É, é um escritor francês E aí eu acabei fazendo uma música Sem saber pra essa história Poxa, eu nunca ouvi falar Que interessante E aí ela contou essa história Super maluca Maravilhosa E eu fiz essa música Chamada Batata e a Guitarra Então vamos ver como é que ficou essa dupla Com a participação do Zeca Loureiro também Aqui vai cantar a guitarra Sou uma batata-tata-tata Me chamo Noê, minha, minha, minha E eu queria ser frita-tata-tata Mas eu não podia, pois tinha alergia E é muito ketchup, ketchup, então fui banida da minha família E fui parar num terreno baldio Lá eu passei muita fome, quase morri de frio Então eu conheci uma guitarra Sou uma guitarra, me chamo a catata Eu desafinava quando alguém me tocava Então fui embora da minha família Atrás de estudo e também de alegria E fui parar num terreno baldio Lá eu passei muita fome, quase morri de frio Então eu conheci uma batata Sou uma batata, sou uma guitarra Eu me chamo Noê, eu me chamo Agatata E juntas formamos uma dupla que é demais Eu não quero mais ser frita E eu não desafino mais Nós somos as estrelas musicais Nós somos as estrelas musicais Nós somos as estrelas musicais Ficou extraordinária Ficou extraordinária, ficou muito bom Ficou ótimo Me lembrou aquelas músicas francesas assim da década de 60 Sim, sim Você conhece uma música chamada La Biciclette? Não Não, não tem isso Me lembrou Eu não vou falar em francês porque quem que tem de francês é o meu companheiro ali, o Nilando Beirão Porque ele é chevalier desarte de letra Então o homem nem é melhor, a gente nem arriscar aqui Mas ficou muito bom para realmente ter um quê da música francesa Ah, que bom A música francesa aí da década de 60, por aí Tem um pouquinho de ragtime de New Orleans também New Orleans também, é No começo até pensei que era um bluegrass, mas não era É, a gravação ela foi feita com banjo até, né Ah, foi feita com banjo? Foi, a gravação do disco está com banjo Ah, está com banjo É, não, o disco tem um monte de coisa, a gente faz essa formação mais enxuta para poder rodar Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida Mas o disco tem quarteto de metais, tem quinteto, tem quarteto de cordas Então o disco está todo recheado assim Bom, então já nem vou, isso aqui eu vou levar antes que algum aventureiro aqui passe a mão nele Luiz, pessoal, muito obrigado pela gentileza, excelente, sabe, um trabalho realmente cativante Espero que o sucesso vai ser com certeza muito grande do Sesc amanhã, uma meia da tarde Obrigado, querido Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima então Obrigado